Faz um barulho! Viveiro das araras! Capitito! Da cabeça preta! Vai ser da cabeça verde! Que da hora! Que da hora! Que da hora! Namorada! Muito dono do outro! Tá lindo! Aqui o outro! Cabeça azul! Aqui as variedades! Jandaia! Cabeça azul! Aqui! Tô vendo! Ali ó! Eles são separados! Esse aqui ó! Mariana! A cabeça amarela! Mariana! Mariana! Dá aqui um pouco da variedade! aqui ó! Ixi! Olha aqui também! Todos que estão aqui né! Caizão! É! Vocês comeram antes! É! É! Vamo lá! Nossa, olha Ela está muito alta Olha que legal Nossa, olha Piração, piração Nossa, que legal Cara, que legal Estar em um lugar desse aqui Muito fascinante Na natureza, muito fascinante É isso aí Para estar vivendo aqui A gente vai despedindo das alheias E vamos continuar Mas se é fascinante, é fascinante Uma coisa que eu vi agora A gente está todo lado aqui Olha A casinha dela Vou mostrar para vocês a casinha dela Rápido, velho, rápido Rápido, velho, rápido Não, olha só E aí, show, show Vem cá, vem cá Se você bobear, ela vai trocar Amigo, qual que é a ração que você dá para elas? Agora eu estou comendo vira-sol Vira-sol? Quantas vezes por dia elas comem assim? Três vezes ao dia são tratadas Mas A gente está escalando É a limitação delas Essa quantidade aí Elas brigam aqui no ambiente Ou não? E convivem tranquilamente Convivem sempre assim não Não tem Nunca existe briga entre eles Aqui no quadro Qual que é a variedade Qual que são as espécies Que tem aqui mais? Aqui dentro Temos cinco espécies Arara canindé Arara macau Vermelha Arara azul E a Arara híbrida Tem que misturar duas espécies Para não der a cor vermelha Daí Aqui Se você As convivem normal com você aqui Pegar não, né? Não, é difícil Tá bom, muito obrigado E aí, mãe? O que você achou? Ah, agora é com medo Eu me conheci na Arara Qual que você achou mais bonito, hein? Ah, não dá para escolher não Azul é linda A verdona é linda Que eu estou mais curto também Gostou mais? A zarara de parque Gostei do parque, da zarara azul, verde Mas tá bom então Vamos lá Chega de arara Vamos embora Vem tirando tudo isso Olha só Não, já queijam fazer O que eles não fazem? Não, já está me Da comida Porque eles também tem um burro Agora Ficou mais Chegou esse atropelado aqui. Aqui está o atropelado aqui. Vamos continuar.